Socorro Frati. Boa tarde, querido padre Antônio Furtado, João Pedro, Narra Técnica, Vânia e Sam Davis na recepção, queridos ouvintes da rede de rádio Shalom seiscentos e noventa M, por pouquíssimo tempo estamos migrando, dependemos de você, falta pouquíssimo. E quem está nos ouvindo também na rádio FM noventa e um ponto sete, agradeça a audiência e a nossa audiência cativa, nossos queridos Marcelo Dourado, Rodrigo Magalhães e Diego Souza na produção. Boa tarde, queridos internautas, você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, quem está também pelo YouTube, canal Rádio Shalom Oficial, acolho com carinho, peço de seu like, seja muito bem-vindo, seu joinha é importantíssimo, compartilha também, faz com que mais pessoas seja alcançado pela sua divulgação da misericórdia divina. Estamos abrindo a hora da misericórdia com nosso querido Diego Macedo, momento com Santa Faustina, que nos enriquece o coração, nos faz caminhar para essa vida de santidade, nos deixa em pé atentos, vigilantes, queridos. Irmã Faustina viu claramente que em toda aquela obra não havia nada que lhe pertencesse. Era Deus quem a dirigia. Chega a dizer que Deus se serve dela e do seu diretor, Padre Miguel Sopoco, apenas como instrumentos inúteis. Ou pelo menos ela fala de si mesma assim. Como percebia que até o seu zelo, às vezes, chega a tornar difícil a intervenção do Senhor. Vejamos a nota de número 235, referindo o diário, o parágrafo 659, onde irmã Faustina registra que ouviu do pequeno menino Jesus, que ele disse que em tudo deve depender do menino Jesus. Qualquer, e ele fala ainda isso, qualquer ato arbitrário, ainda que te custe muitos esforços, não me agrada. Nesse momento ela compreendeu a sua dependência. Vamos continuar aqui a leitura da carta. No entanto, embora seja o próprio Deus a dirigir esta obra, somos obrigados a fazer todos os nossos possíveis para fazê-la progredir, mesmo que aparentemente os nossos esforços forem em vão. Sobre eles, a obra divina está sendo construída. Devo ainda acrescentar que este terço eficaz para a conversão das almas. Se conhecer, diz uma alma que resista à graça divina, tratai de a persuadir a recitar este terço e rezai vós próprio por ela. Então a divina graça vencerá. Pude sentir agora ainda mais distintamente o poder divino contido neste terço da misericórdia. Quando rezando por estes dias, obtive uma vitória sobre o anjo destruidor, que pretendia ainda uma vez mais tocar a nossa terra. Aqui temos a nota de número 236. Vamos entender, queridos, do que se trata. Ela remete ao diário. Então peguemos novamente o diário, parágrafo 1731. Hoje fui acordada por uma grande tempestade. Desencandeou-se numa ventania e caía uma chuva torrencial com raios e trovões a todo instante. Comecei a rezar para que a tempestade não causasse nenhum dano. Então ouvi estas palavras, recita o terço que te ensinei, que a tempestade cessará. Logo comecei a recitar esse terço e nem cheguei a terminá-lo. Quando a tempestade de repente cessou e ouvi estas palavras, por ele conseguirás tudo, se o que pedir, diz, estiver de acordo com minha vontade. Irmã Faustina, muda de assunto na carta, escreve sobre seu estado de saúde. Agora, no que se refere a minha saúde, ela está muito deplorável. Encontro-me desde há três meses no sanatório de Pradnik Biala, onde estive no ano passado. E aqui devo ficar até o dia 20 de julho. O médico disse que seria preciso um milagre para me recuperar a saúde, ou então substituir-me os pulmões. Contudo, não desejo nem milagre, nem pulmões novos, mas só a vontade de Deus. Que Deus faça em mim o que lhe aprovê. Quanto a sofrer, não sofro muito. Tusso um pouco, às vezes espectoro o sangue. Quase nada, porém. A vida da minha alma em nada mudou. O sofrimento e o abandono que Deus permitiu, só a tornaram mais profunda. Extraio deste combate a vantagem de me haver elevado acima do sofrimento e das consolações, de me ter elevado acima de mim mesma. Veja aqui o que tem na nota 237, que explica a grande maturidade espiritual que é mostrada por irmã Faustina, ao avaliar com exatidão os efeitos dos seus sofrimentos físicos e espirituais. Diz a nota, apesar de na catequese desta época, se entender, havia cruzes no registro demasiado imediato de sofrimento reparador, numa economia vicária ou de satisfação, o modo como Santa Faustina transfigura a dor noutra energia espiritual, aponta já para uma transseção de si mesma numa coragem crística, coragem de Cristo, ou seja, abadono vitimal. E na carta continua escrevendo o penúltimo parágrafo dessa última carta. Chegou o domingo da Páscoa. A minha alma alcança aquela absoluta liberdade que antes não conhecia. O como é bom tudo perder, perder-me a mim mesma por Deus. A minha alma atinge então uma tal liberdade de espírito, elevando-se acima de todos os universos. E aqui vamos parar um pouco para ouvir a nota explicativa de número 238. E já com a nota fazemos a nossa reflexão, porque ela nos remete ao parágrafo 1781 do diário. Vamos para o diário então. Nesse momento penetrou-me a luz divina e me senti propriedade exclusiva de Deus. Senti a mais elevada liberdade de espírito, da qual antes não fazia ideia. Nesse momento vi a glória da misericórdia de Deus e inconcebíveis multidões de almas que glorificavam a bondade de Deus. A minha alma mergulhou toda em Deus e ouvi estas palavras. Tu és minha filha caríssima. Aquela presença viva de Deus durou o dia todo. Irmã Faustina, queridos, escreveu ainda finalizando a carta. O papel está terminando e não disse quase nada. Porém, talvez Deus vos faça conhecer o que, todavia, ainda não escrevi. beijo às vossas mãos e peço a vossa oração e bênção. Irmã Faustina, queridos, com essa visão gloriosa e apocalíptica de Irmã Faustina, onde penetra do finito para o infinito, daquela terra, do seu pequeno mundo para o universo, ou até como ela diz, de uma liberdade de espírito além de todos os universos, como antes da criação, em que o Divino Espírito pairava sobre as águas primordiais do Gênesis. O alfa e o ômega, o começo e o fim. Assim, no unisono do louvor da infinita misericórdia de Deus, que transcende, junto com tantas almas, esse louvor. Só podemos dizer amém. Queridos, então, clamemos com fervor ao Espírito Santo buscar alcançar a plenitude da graça que o Senhor nos reservou por toda a eternidade. Aquela que nos cabe para que não a desperdicemos. Ao contrário, contribuímos da melhor forma que pudermos. Supliquemos com a intercessão de Nossa Senhora, de São José, dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos. Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.